Eu vou falar aqui de um assunto que interessa pro Grêmio e pro Inter, que é o sorteio de segunda-feira na Comebol. Eu vou fazer uma explicação e vamos ver como é um assunto extremamente complicado. Vamos ver se eu vou explicar direitinho o que vocês seguem comigo. Simon Rodrigo, Jason Lisboa, que tá aqui no estúdio, Bruno Flores também. Inter e Grêmio tem ainda os jogos atrasados pra fazer na Libertadores e na Copa Sul-Americana, que estão marcados para 4 e 8 de junho. Só que a fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores, sem contar os jogos de Inter e Grêmio, tá terminando nessa semana, né? Essa semana é a última rodada, amanhã termina. Então a Comebol decidiu marcar o sorteio das oitavas de final, tanto da Libertadores como da Sul-Americana, para segunda-feira, dia 3 de junho, cinco dias antes de Inter e Grêmio encerrarem as suas participações na Libertadores e na Sul-Americana. Até aí tudo ok, né? Bom, como é que vai acontecer? Deixa eu começar pela Libertadores. Para o sorteio das oitavas da Libertadores, vai ficar faltando, muito provavelmente, até o dia 3 de junho, que é segunda-feira. Olha o sinal marcando meio dia e quinze. A definição do Grupo C, né? Então vai ficar ali o asterisco, o primeiro colocar do Grupo C. Daqui a pouco até o Day Strongs tem chance de confirmar o primeiro lugar, mas vamos ver se não confirmar. Vai ficar ali o asterisco, o primeiro colocar do Grupo C e o segundo colocar do Grupo C, sem o nome do time. Então pode cair no sorteio lá, por exemplo, o Flamengo e a segundo colocar de um grupo contra o primeiro colocar do Grupo C. Vai ficar assim, porque não vai ter a definição do Grupo C. Copa Libertadores da América, ok. Oitavas de final vai ser assim. Dei um exemplo aqui. Flamengo contra o primeiro do Grupo C. Pode acontecer isso no sorteio de segunda-feira. Copa Sul-Americana. Aí é um pouquinho mais complicado, porque envolve também a questão dos playoffs, né? Dos segundos colocados da Sul-Americana, que pode ser o caso do Inter, contra os terceiros colocados da Libertadores. E este confronto, a repescagem, vale uma vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Não tem sorteio para os playoffs. É pela colocação na fase de grupos. Então lá tem a definição do segundo colocado da Copa Sul-Americana. De melhor campanha, enfrenta o terceiro colocado da Libertadores de pior campanha. Tem aí um confronto. Esse vai ser o playoff A. E assim por diante. Vem o playoff B, o playoff C, o playoff D, e assim vai. Então vai se sortear segunda-feira. Vamos pegar um exemplo. Primeiro colocar do Grupo C. Já está definido. Belgrano vai jogar contra, se cair isso no sorteio, o playoff A. Que já tem essa determinação, que é o melhor segundo colocado contra o pior terceiro colocado. É um pouco confuso, mas é isso que a Comebol preparou para o sorteio de segunda-feira. Obrigado.